É uma expectativa grande e bem positiva pelo momento que a gente está, na crescente. Sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe do outro lado, mas estamos trabalhando, acho que o grupo está bem consciente das coisas que tem que fazer, para a gente fazer um bom jogo e conseguir um resultado positivo. Todo jogo, cada jogo é uma história e o importante é a gente planejar e programar para esse próximo jogo, que o próximo jogo é sempre o que importa agora. Então o time está bem focado, bem equilibrado, é o mais importante. Então tem que estar bem concentrado aí, que é uma partida difícil, mas uma partida boa de jogar, porque tem uma equipe que joga bem do outro lado. Então os nossos jogadores estão se preparando bem para a gente encarar esse desafio, com bastante compromisso com a vitória. Sim, certamente a gente vê um jogo bem diferente, com o passar dos jogos, os poucos treinamentos, a gente viu uma evolução do time, a criação de uma identidade já um pouquinho mais sólida, um padrão de jogo um pouquinho mais bem definido. Então é um outro momento sim, o grupo está consciente disso, sabe bem em que a gente evoluiu, cresceu, e acho que a gente vai fazer um bom jogo. Então é um outro momento. Então é um outro momento.